Na tarde desta segunda-feira, equipes da PRF Delegacia de Guaíra, no Paraná, estão com três ocorrências simultâneas de tráfico de drogas, sendo duas ocorridas na BR-272 e outra ocorrência na ponte Ayrton Senna. Os veículos, a droga e os três presos serão encaminhados para a Polícia Federal de Guaíra, PRF Brasil.